Sabe aqueles nozinhos de pulseira, cordão, que dá, que a gente não consegue tirar de jeito nenhum? Hoje eu vou te ensinar o segredo que realmente funciona e você não vai gastar quase nada. Você vai precisar de maisena ou um talco de bebê ou polvilho antisséptico também e um alfinete ou agulha. Eu nem utilizo o alfinete e a agulha, mas pode te ajudar no processo. Depois de você colocar bastante talco, você tira o excesso da correntinha. O produto fará com que o atrito diminua e facilita o processo de se livrar dos nozes. Cara, parece que se livra como mágica, sério. Ele realmente funciona, fica muito mais fácil de tirar e se gostou aproveita e me segue.